O Estado de Santa Catarina dá início, neste momento, ao debate Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência. Este debate tem por objetivo ressaltar a importância dos grupos reflexivos para homens autores de violência, bem como debater o projeto de lei 0014.7 de 2022, de autoria da bancada feminina de 2022, que estabelece princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos e de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas palavras da desembargadora Paula Cunha e Silva, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no livro Grupo para Homens Autores de Violência contra as Mulheres no Brasil, Experiências e Práticas, ela diz, a violência contra a mulher é um complexo fenômeno social, historicamente construído, que tem raízes na forma como são estabelecidas as relações entre homens e mulheres em nossa sociedade. O movimento feminista no Brasil contribuiu para mudanças nos cenários legislativo e jurídico, mediante propostas para a igualdade, respeito às diferenças humanas e rompimento de posturas rígidas e padronizadas. Nesse contexto, foi criada a Lei 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Para, além de uma concepção punitivista contra as violações aos direitos humanos das mulheres, a Lei Maria da Penha abriu espaço para a criação de redes de enfrentamento à violência de gênero. Os mecanismos de prevenção ocorrem pela articulação entre áreas multidisciplinares, tais como saúde, segurança, assistência social e justiça, objetivando a conscientização social e mudanças nos padrões de relacionamento entre homens e mulheres. Dentre os mecanismos previstos na Lei para o combate, prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres, inclui-se a criação de programas de reeducação de homens autores de violência. A par da proteção às mulheres vítimas de violência, são necessárias ações voltadas aos homens agressores para a desconstrução gradativa das masculinidades historicamente instituídas, para afastar atitudes machistas e preconceituosas, bem como para a reflexão sobre tais condutas, buscando a efetiva transformação de comportamentos que perpetuam a violência contra as mulheres. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, deputada estadual Luciane Carminati. Excelentíssima senhora coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargadora Ildemar Meneguzi de Carvalho. Senhora secretária da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Michele de Souza Gomes Ruggiu. Senhor doutor em Serviço Social, mestre em Sociologia e Pesquisador com ênfase em Violência contra a Mulher, Ricardo Bortoli. E senhor doutorando em Psicologia, mestre em Direito e Pesquisador de Intervenções com Homens Autores de Violência, doutor Daniel Faute Washington Martins. Agradecemos e citamos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Nossa mesa pode tomar assento. Obrigado. Senhor promotor de justiça, Jadel da Silva, neste ato representando o senhor procurador-geral de justiça de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Senhora procuradora-geral adjunta do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Sibeli Farias. Senhora vereadora do município de Florianópolis, Cíntia Mandata Bemviver. Senhora vereadora do município de Florianópolis, Tânia Ramos. Senhora vereadora do município de Florianópolis, Carla Aires. Senhora presidente da Comissão Penal da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, Estela Mares de Seixas. Senhora coordenadora do Instituto de Estado de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do Grupo de Trabalho de Implementação do Observatório de Violência contra a Mulher do Estado de Santa Catarina, Tereza Cleba Lisboa. Senhora vice-presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas de Santa Catarina, Elisete Lanzoni. Senhora coordenadora-geral do Fórum Estadual de Assistência Social de Usuárias de Santa Catarina, Heloísa Alves Soares. Senhora coordenadora central de Penas e Medidas do município de Palhoça, Ladice de Jesus. Excelentíssima senhora defensora pública do Estado de Santa Catarina, Senhora secretária-adjunta da Juventude do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, Brenda Neves. Senhora coordenadora estadual do Projeto Justiceiras e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Ingrid Hofstetter. Senhora conselheira regional de Psicologia e presidente da Comissão de Psicologia e Relações Raciais e Comissão Mulheres de Santa Catarina, Renata Cristiane Araújo de Lima, Pierre e Luiz. Senhora jornalista, criadora do canal Tabuleiro do Voto do Estado de Santa Catarina, Sandy Moraes. Senhora coordenadora da central de Penas, da comarca do município de São José, Ana Paula Pacheco. Senhora Maria de Jesus, neste ato representando a secretária estadual das Mulheres do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, Maria Tereza Capra. Senhora superintendente de Penas Alternativas e apoio ao egresso da Secretaria de Administração Penal, Janete Grobe do Prado Botti. Senhor coordenador de controle da Auditoria sobre Violência contra a Mulher em Santa Catarina, Oswaldo Faria de Oliveira. Senhora membro da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, Ana Candelmo. Senhora membro do movimento Vida Mulher do município de Florianópolis, Rosane Vieira. Senhor coordenador-geral do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina, André Pinto D'Alcarobo. Senhora psicóloga da Coordenadoria de Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso da Polícia Civil de Santa Catarina, Verônica Bem dos Santos. Senhor diretor regional da Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno de Santa Catarina, William Piva. Senhora presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de Santa Catarina, Rosalda Rodrigues. Senhora assessora municipal de políticas públicas de igualdade racial e controle à intolerância religiosa de Florianópolis, Cleuse Soares. Senhora vice-presidente Business Professional Woman do município de Florianópolis, Isabel Matos. Senhora vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres e representante do Laboratório de Gênero e Família da UDESC, Glaucia de Oliveira Assis. Senhora do Núcleo Castor de Estudos e Atividades em Existencialismo da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Justina Sponchiado. Dando início aos debates, passamos à mediação e à condução dos trabalhos para a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carbinati. Obrigado, bom evento a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas as mulheres, companheiras. Boa noite a todos os homens que aqui estão também. A todas, todos e todes. Se sintam bem acolhidos. E também a quem nos acompanha através dos canais da TVAO, que possamos ter uma noite de muita reflexão e de muita construção para que possamos cada vez mais avançarmos no sentido de reconstruir essa sociedade, as relações, os comportamentos, as masculinidades e construir um país de paz, de justiça, de amor, de democracia. Que esse seja o espírito dessa noite. E eu quero começar aqui ao cumprimentar quem está conosco na mesa, a Michele e a Ildemar. Não vou falar dos cargos aqui, só das pessoas. O Daniel e o Ricardo. Agradecendo muito a presença de vocês. Esse evento foi pensado com muito carinho e com um objetivo bem estratégico. Nós temos um projeto de lei nesta casa, apresentado pela bancada feminina, está parado há um ano, não sai da primeira comissão, e ele tem mais três comissões para tramitar. Nós temos 31 grupos reflexivos em nosso estado. Nós poderíamos ter 200, 295 grupos. Ou então, se nós não tivéssemos violência, não precisaríamos, quem sabe, ter nenhum grupo. Mas o fato é que, em nosso estado, os indicadores são preocupantes. Nós identificamos, através do Observatório da Violência Doméstica, que eu gostaria que nós dessemos uma salva de palmas em nome da Tereza, em nome da Anne e toda a equipe, o comitê do Observatório, porque nós estamos há um ano, um ano, construindo esse Observatório, que é o primeiro no país, Daniel, é o primeiro no país, doutor Ildemar, é o primeiro no país, no âmbito de uma Assembleia Legislativa, com inúmeros desafios. Ele não tem a intenção de substituir nenhuma ferramenta, mas ele faz parte da estratégia da Rede de Apoio ao Enfrentamento à Violência contra a Mulher e de todo o pacto estadual, Maria da Penha, que nós precisamos, nessa linha, Rosaura, tirar do papel. Então, o Observatório está aí. Nós temos a Procuradoria da Mulher também aqui na casa, que foi instituída há mais ou menos um ano também. Eu, amanhã, tomo posse como procuradora da mulher desta casa. E também a deputada Paulinha, que estaria conosco aqui à mesa, ela teve uma indisposição agora, está tomando medicamentos, se ela ficar melhor, ela vence. Não, eu quero que vocês também compreendam a sua ausência, porque as mulheres também podem adoecer, e isso não tem nada de errado. Nós não somos mulheres maravilhas que a gente nunca adoece, nós somos carne e osso. Então, a minha colega deputada, que amanhã toma posse como coordenadora da bancada feminina. Então, é nós duas, uma lá, uma cá, uma cá, outra lá. Duas se revezando nesse processo bonito, amoroso, como diz o nosso querido educador Paulo Freire, de construção da vida e da dignidade humana. Uma na bancada, uma na Procuradoria, o OVM fazendo justiça aqui, quem coordena é a Tereza e a Anne. Eu é mais no âmbito da LESC, eu represento a LESC aqui no Observatório. Então, os dados da violência que eu havia mencionado. Vamos lá. Medidas protetivas. Vamos pegar só 2021 e 2022, para a gente ter uma ideia do tamanho e do que nós estamos falando. 2021, 19.702 medidas protetivas. 2023, 23.308. Lesão corporal dolosa. 2021, 15.063. 2022, 16.461. Estupro. 2021, 1.283. 2022, 1.211. Feminicídio. 2021, 55. 2022, 56. Se a gente somar isso tudo, o volume é assustador. Assustador. Então, eu quero reforçar com esses dados a importância desse momento de hoje aqui. E, às vezes, a gente escuta assim, mas agora nós vamos ter que cuidar dos homens também, que são os autores da violência. E aí eu estava me lembrando ontem, quando estava pensando um pouco a minha fala aqui com vocês, de uma reflexão que a monja Coen fez e faz sobre o sentido da compaixão. Mas ela fala da compaixão não como um sentido piegas de passar a mão ou de não enxergar o problema. Ela fala da compaixão dizendo o seguinte, ter compaixão para quem é vítima é fácil, todo mundo se comove. Ter compaixão no sentido de construir a sua responsabilização sobre o que ele faz, aí é mais difícil, é muito difícil. Então, esse processo que a gente quer construir com os grupos reflexivos vai no sentido de responsabilização. Não estamos abrindo mão da punição, das medidas protetivas, não tem nenhum sentido isso. Mas estamos dizendo que não basta a mulher criar coragem para fazer a denúncia, porque, se o sujeito não muda, se ele não passa a olhar para o mundo e as pessoas de um outro jeito, só muda a mulher, só muda o endereço da violência. E nós não podemos mais aceitar que se mude o endereço da violência. A gente precisa reconstruir essas relações. Por isso a ideia, então, desse debate aqui hoje, dos grupos reflexivos. Com isso, eu quero agradecer muito cada um e cada uma que está aqui conosco. Não vou mencionar todas as autoridades que já foram aqui mencionadas pelo protocolo, para a gente se adiantar. Mas também citar aqui a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, aqui de Floripa, que é a nossa Celinha Fernandes. Obrigada também, Celinha, pela presença. E por todas as mulheres e todas as autoridades que foram nominadas, algumas aplaudidas ou não, se nós queremos igualdade, palmas para todas aqui. Palmas para todas que estão conosco e todas as autoridades que estão aqui conosco nesse momento. Então, já iniciando os trabalhos, nós vamos passar a palavra para a desembargadora Ildemar Meneguzzi de Carvalho, que coordena o SEVID, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu cumprimento todas as pessoas que estão nesse recinto e peço licença aos homens para, em prol da mulher que está aqui presente, cumprimentar a deputada estadual Luciane Carminati e, em nome dela, eu quero que cada uma das mulheres que estão aqui presentes sintam-se abraçadas carinhosamente. Eu estou na função de coordenadora da SEVID há poucos dias e quem deveria estar aqui com vocês hoje era a eminente desembargadora Salete Silva Somariva, que todos conhecem, e, por motivos de saúde, ela não se fez presente, porque, apesar de ela não estar mais como coordenadora executiva, coordenadora principal, ela continua como coordenadora honorária diante do excelente trabalho que ela prestou para o Estado e, por que não dizer, ao Brasil. Então, eu falo não só em meu nome, mas também em nome da desembargadora Salete e sintam-se todos e todas abraçadas também por ela. Eu ressalto, como bem disse a deputada Luciane, a importância de se criar uma lei para os grupos reflexivos, para os homens autores de violência, porque é preciso que haja uma mudança de comportamento. Comportamentos são adquiridos e comportamentos podem ser modificados. Não existe uma lei sequer que vá acabar com a violência. Os profissionais da psicologia já devem ter ouvido isso. Sei que existem muitos profissionais aqui dentro deste recinto, desta Casa Legislativa. e Freud foi consultado por Einstein como acabar com a violência. E ele diz que não se acaba com a violência, porque a violência está dentro de nós. O ser humano é uma dualidade. Nós temos um lado bom e nós temos um lado que não é bom. E todos os dias, todos, nós temos que ter uma ação boa, uma ação para ficar cada vez melhores, para que este mal fique equilibrado. Ninguém precisa provar que é ruim, mas nós precisamos mostrar que somos bons, que somos cada vez melhores. E esse projeto aqui, encampado pela deputada, ele vem demonstrar o quanto vão melhorar todos os casos da violência contra a mulher. A mulher merece todo o nosso respeito, merece ser tratada com toda dignidade, porque, com todo o respeito aos homens, as mulheres são poderosas, são maravilhosas. As mulheres têm uma força inigualável, enquanto ela é capaz de fazer muitas, muitas ações, com todo o respeito ao homem profissional, com muitas exceções, é profissional, chega em casa e descansa, e a mulher não. Todas sabem disso. Todos os homens também sabem disso. Então, é preciso trazer reflexão para os homens que cometem agressão contra as mulheres de que isso precisa acabar. E isso, como eu disse, é um comportamento que foi adquirido e que pode ser modificado. E daí, de repente, alguma pessoa pode dizer assim, mas eu não adquiri esse comportamento. Às vezes, as pessoas adquirem um comportamento agressivo não neste momento atual, mas na sua gestação, na sua ancestralidade, porque cada uma de nós, cada uma das pessoas que estão aqui presentes, tem uma história de vida. E, atrás da nossa história, e por isso que o dia de relembrar, vamos dizer assim, e não de comemorar, de relembrar o que essas mulheres que nos antecederam, mães, avós, bisavós, tataravós, e toda a nossa ancestralidade, o quanto elas foram fortes, o quanto elas foram guerreiras, batalhadoras, o quanto elas se esmeraram para que todas nós e todos nós estivéssemos aqui, hoje, nesse recinto. Então, muitas vezes, nós trazemos na nossa bagagem não só os caracteres físicos, o tipo de cabelo, o tipo de pele, o nosso olhar, mas as nossas emoções. Eu não sei que emoção que a minha mãe teve, eu não sei que emoção que a minha avó teve num momento de gestação. Então, é preciso entender isso também para fazer aquilo que a deputada acabou de dizer, a palavra compaixão. E ter compaixão não significa que eu vou perdoar um ato ilícito, um ato criminoso. A pessoa que comete um ilícito penal, doutor Jadel, ela precisa pagar perante a lei. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade e, dentro dessa sociedade, existem normas que nós precisamos para viver de forma harmônica, elas precisam ser respeitadas. E, quando se desrespeita isso, se comete um ato que é contrário à lei, então, essa pessoa, sim, deve responder perante... a lei penal. E, independentemente disso, é preciso trabalhar com grupos reflexivos dos homens. E eu parabenizo por este ato de se tornar projetos que já existem. No judiciário, nós temos, desde 2017, se não me falha memória, o projeto Ágoro em andamento, que é a criação dos grupos reflexivos. Eu ouvi que temos aqui representantes da Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós somos parceiros juntos para este projeto, que foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com a UFSC. O convênio, desculpe-me, é de 2019. E ele visa justamente o desenvolvimento, em conjunto de metodologias que possam subsidiar a implementação de grupos reflexivos para homens autores de violência contra as mulheres em todas as comarcas. Então, eu fico bem feliz se nós conseguirmos transformar isso em lei. vai ser mais um passo dentro da nossa caminhada contra a violência, contra aquilo que as mulheres têm de mais sublime, a sua sensibilidade, a sua amabilidade. E as mulheres, como eu disse, elas têm um sentimento que é caro aos familiares, caro de querido. Quando uma mulher é agredida, não é só ela que sente. Todos os familiares, os amigos, os parentes, eles sentem junto com a mulher. E também é caro no sentido social, é caro no sentido financeiro, porque isso custa, em termos financeiros, uma quantia imensa para o Estado e para a sociedade. Então, eu não vou falar em números aqui, porque a deputada já falou, e eu acho que até já me alonguei. Eu resolvi falar de coração, ao invés de trazer dados aqui, que depois vocês podem consultar. Muito obrigada, e parabéns a todas as pessoas que estão aqui, porque elas trabalham de mãos dadas para diminuir a violência contra as mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora. Passo a palavra agora ao Daniel Washington Martins, doutorando em psicologia, mestre em direito e pesquisador de intervenções com homens autores de violência. Depois vocês vão já fazer um... Passa a bola aí. Está certo. Obrigado, deputada. Obrigado, desembargadora. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Bom, vamos lá. São muitas coisas. Eu e Michele acabamos de chegar do Espírito Santo, onde a gente estava falando com o pessoal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que tem implementado grupos para autores de violência a partir do trabalho da Polícia Civil. No Paraná, a implementação está muito centrada nos conselhos da comunidade. Aqui em Santa Catarina, a gente tem a presença da UFSC, muito forte, na implementação dos grupos. Com isso, eu quero exemplificar que a política para trabalho com homens autores de violência é algo que está sendo construído de baixo para cima, de maneira horizontal, e tentando se firmar politicamente a partir da realidade brasileira. Nós temos uma realidade bem complexa, muito diferente, muito desigual. Nós temos uma sociedade histórica e profundamente violenta, tão violenta que a violência chega a ser normalizada. A forma de atuação violenta, tanto do Estado quanto entre privados, ela é naturalizada, como se somente fosse possível viver dessa forma, como se o sistema penal tivesse que ser o que ele é, como se a atuação policial tivesse que ser o que ela é, como se a lei tivesse que ter a função que ela tem. Mas aí me vem uma outra reflexão. Eu vou começar isso para abrir, para falar da importância do porquê ter uma lei para grupos, para autores de violência, porquê ter grupos para autores de violência, e daí a gente vai passar a bola. Então eu estou meio que fazendo aquela função de começo de filme, sabe? Primeiros cinco minutos que você decide se vai olhar outra coisa lá ou se você vai ficar naquele filme mesmo. Então vamos ver se eu consigo. Pensem o seguinte, até pouco tempo atrás não se usava cinto de segurança. Trinta anos atrás, vamos lá. Cinto de segurança no banco de trás, ninguém usava. Muita gente morreu, muita gente se acidentou, até dizerem, olha, nós precisamos que isso seja obrigatório, a ponto de que hoje tem carro que você não anda se você não tiver de cinto, ele apita. Enfim, tem gente que anda ainda, mas não recomendamos. Até pouco tempo atrás as pessoas fumavam em qualquer ambiente. Aqui já ia estar uma fumaceira, insportável, ia ter gente fumando. E hoje em dia basta uma plaquinha daquele tamanhinho, aliás, nem precisa da placa. Todo mundo sabe que é impensável acender um cigarro dentro do ambiente. A gente estava no avião, tem as placas do proibido fumar, mas para alguém que é jovenzinho deve ser muito absurdo. Falar, mas quem acende um cigarro dentro do avião? Pois creia, jovem, que antigamente se acendia. O material do qual é feito esse forro, desse teto, esse carpeia, aquela parede, provavelmente ele é pensado para não exalar nenhum tipo de fumaça tóxica, letal, num caso de incêndio. Existem saídas de incêndio, existem extintores, pensados para isso. Isso não veio do nada. A sociedade caminha, ela está se movendo e ela não está evoluindo naturalmente, mas ela caminha a partir de demandas e a partir de lutas e a partir de movimentos e idas e vindas de conquistas de direitos e perdas de direitos e conquistas de direitos. A gente sabe que existem avanços, existem retrocessos e existem avanços de novo. Então é desse ponto que a gente parte para falar de grupos para autores de violência. A gente parte, primeiro, da Lei Maria da Penha, que vem trazer uma inovação. Qual que é a inovação? A lei não está sendo suficiente para proteger as mulheres. Mulheres estão morrendo, a forma que a lei possui para protegê-las não está sendo suficiente e aí o Brasil, por uma recomendação, imposição internacional, é colocado, então, para criar uma lei que proteja a vida das mulheres, porque mulheres são pessoas. E a lei deveria proteger todas as pessoas e não estava acontecendo. Isso tem um efeito, parece mais uma lei, mas não é, porque percebam que o efeito disso é quebrar uma ideia de um sujeito universal protegido pela lei e mostrar que existem brechas, que a lei não é para todo mundo. De repente, mesmo a lei penal, mesmo a proteção penal, ela é masculina. Ela é voltada, e não é só masculina, ela é rica, ela é branca, ela é proprietária, ela pune mais severamente crimes patrimoniais. É melhor você cometer homicídio simples do que roubo majorado, porque em termos de pena. Então, a lei não está... E eu não estou dizendo isso para rasgar tudo, botar fogo e jogar fora, mas para dizer que a gente tem passos a serem dados. Então, é nesse programa, nesse paradigma, que os grupos se inserem. Como mais uma coisa que a gente detectou e falou, olha, é o novo amianto. Isso faz mal. Isso está em muitos materiais de construção, isso está indo para a água, e isso faz mal. E a gente precisa trabalhar com isso. O que são grupos para autores de violência? A gente está falando grupos, parece que é uma coisa só, e não é. Não existe uma cartilha pronta de como fazer grupos. Então, o primeiro passo nosso foi fazer um mapeamento brasileiro para reconhecer a realidade nacional dos grupos. Porque a Lei Maria da Penha vai dizer lá, nos seus artigos 22, 35 e 45, que devem haver iniciativas para trabalhar com os homens autores de violência e que os homens podem ser encaminhados para elas na medida protetiva e na pena. Mas a lei não vai dizer como, a lei não vai dizer quem, a lei não vai dizer quem financia, e a lei não vai dizer por quanto tempo, a lei não vai dizer como isso se aplica. Ela só vai dizer façam. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 124 de 2022, que vai botar diretrizes mínimas. Mas vejam, 2006, 2022. Agora, as políticas públicas no Brasil não esperam. Quem trabalha em CREAS, quem trabalha em Conselho de Comunidade, quem trabalha na Educação, quem trabalha na Justiça, sabe que as demandas estão ali. E existem construções que vêm de baixo, soluções que são dadas ali artesanalmente para esses trabalhos. Então, foi isso que nós fomos atrás, quando digo nós, professor doutor Adriano Beiras, coordenando o estudo, professor da UFSC, a Michele Rugiu, que é aqui do Tribunal de Justiça, da SEVIDE, eu, Daniel, pesquisador, sou do Paraná, mas estou cedido aqui para... Cedido? Brincadeira. Estou fazendo doutorado aqui. Tem guarda compartilhada com o Paraná, comigo, e a desembargadora Salete Somariva, que conseguimos fazer uma parceria com o COCEVID, que é o colegiado das coordenadorias de violência contra a mulher. Então, todos os tribunais têm uma SEVID, que cuida da parte de violência contra a mulher. E o COCEVID é esse colegiado que abraçou essa causa, falou, vamos conhecer a realidade, e aí nós pudemos fazer o sonho de pesquisador, que é contar com o apoio do Estado para fazer pesquisa. Nós temos bolsas e tal, isso é muito importante, reconhecimento para a CAPES. Mas, assim, dos outros órgãos do Estado, de entender a importância da ciência, da universidade pública, na construção de políticas públicas. E aí cada tribunal de cada Estado mapeou o seu Estado para saber as iniciativas que tinham lá. E isso é inédito. Para vocês terem ideia, o maior mapeamento até então do mundo era um latino-americano, da América Latina, que captou 164 iniciativas. No Brasil, nós extraímos dados de 312 trabalhos. É muito dado. E eu falo que é muito dado porque foi a gente que compilou as 7 mil páginas de dados para falar do que é a realidade brasileira e do que tem dado certo e não tem dado certo, de como isso tem se articulado, de como tem se tentado tornar possível esses grupos. Tem que ficar só nisso? Não. E é aí que entra uma lei estadual. Por quê? Porque os grupos atualmente dependem de boa vontade. É uma magistrada que está ali na comarca, que reconhece que é importante. É uma servidora psicóloga que estuda esse tema e conduz o grupo. E aí, quando essa pessoa é promovida, é removida, muda de carreira, acabou o grupo. Quando muda a gestão municipal, acabou o convênio, acabou o grupo. Quando acaba uma verba, acabou o grupo. Então, atualmente, os grupos são o que nós chamamos de política de governo. Eles dependem da vontade política de um agente. E a proposta é que eles passem a ser políticas de Estado. Por quê? Porque os grupos são importantes. Porque eles salvam vidas. Porque, quando a gente trabalha com um homem, a gente está trabalhando com 5, 10, 15 vítimas. A gente não está só acolhendo as vítimas de violência, mas a gente está trabalhando a causa. E a causa é assim... Ah, mas a causa são os homens? Não. Mas se a gente olha para as estatísticas de violência letal, na maior parte delas... Todas as violências letais. Violência contra pessoas LGBT. LGBTQIA+. Violências contra mulheres. Violência letal armada. Genocídio da juventude negra. Violência contra povos indígenas. Todas as violências. Quem está matando, quem mata, são homens. E, assim, não deveria ser possível, ou, pelo menos, deveria ser muito difícil puxar um gatilho. E, infelizmente, é muito fácil puxar um gatilho ainda, porque, desde cedo, o homem é ensinado a puxar gatilho e controlar e exercer esse tipo de conduta. Então, o novo amianto. Vamos pensar isso. Masculinidade e violência são o novo amianto. É algo que estava ali o tempo inteiro e, de repente, a gente percebeu que... De repente, a gente não, porque o feminismo está aí há muito tempo falando isso. Mas, assim, as políticas públicas começaram a captar essa demanda e trazê-la. E como isso tem sido feito? O que o judiciário tem feito? Como isso tem sido construído? E aí, Michelle? Como o Daniel comentou, esse nosso mapeamento não foi construído de uma forma tão fácil assim. Foram muitos anos a gente falando disso e que a gente precisava trabalhar com os homens. E, muitas vezes, as próprias mulheres vinham e diziam assim, mas como assim vocês querem falar com os homens e agora passar a mão na cabeça deles, porque eles são homens agressores de mulheres. E, quando a gente vai fazer as falas do enfrentamento da violência doméstica também, a gente ouve muito assim, e qual é o perfil desses homens? A ideia de trazer... A gente até critica a redação da lei de falar agressor, porque agressor tira da pessoa que comete a violência a identidade dele de homem e de ser humano. Como assim, ele é o agressor, eu sou homem, eu sou bom, eu faço as coisas, eu cumpro o meu papel de homem, eu cuido, eu trabalho, eu provo a minha família, cuido dos meus filhos, e eu controlo a minha mulher. E está tudo certo. E aí, quando esse homem faz alguma coisa um pouquinho além, aí, opa, ele é agressor, ele é homem, ele tem que ir preso, e eu não. Só que, se a gente pensar, esses homens que cometem violência contra as mulheres, eles passam a sua vida inteira, por muitos e muitos anos, a gente vive uma sociedade fundada no patriarcado, em que os homens são os provedores, a gente entende o que é homem, socialmente hoje dizendo, o que é a sociedade hoje, hoje não, há muito tempo já, entende como homem, é esse sujeito viril que controla a mulher, que é assertivo, e consegue sustentar os seus filhos, e a mulher é aquela pessoa querida, bela recatada do lar, que cuida dos seus filhos, que não tem muita voz. E eu costumo sempre falar, eu dou o meu próprio exemplo, eu brinco que, quando eu era criança, eu meio que achava que eu era homem, porque eu não tinha muitas características da mulher que ficava quieta, eu nunca fiquei quieta, eu era a Mônica do meu bairro. Então, eu vivia ouvindo os vizinhos dizendo para a minha mãe e para o meu pai que eles tinham que me controlar, porque eu nunca ia casar na minha vida, porque o homem não gosta de mulher que fala, que tem opinião, e que mulher que é inteligente. Eu casei, gente, duas vezes. Tenho dois filhos, casei com um homem, inclusive. Então, é disso que eu estou falando. E hoje eu escuto os amigos do meu marido brincando, entre aspas, quando a gente faz bastante coisa, a gente está sempre em algum evento, segura a tua mulher, controla a tua mulher. É brincadeira? É e não é, sabe? Porque são formas de colocar as mulheres que queiram ter um espaço e uma voz no lugar delas e que aquele homem tem que controlar. É disso que eu estou falando. Eu venho de uma cidade do interior de Santa Catarina, que é a Criciúma, que não é uma cidade nem tão pequena assim, é um dos polos, mas é uma cidade que é muito machista. E eu cresci vendo o meu irmão, que é até mais novo que eu, casou, e ele não queria que a mulher dele estudasse, porque ele tinha medo de que ela estudasse, ela começasse a ter uma cabeça dela. E o que é engraçado é que ele tem uma filha, e a filha dele, ele diz que ele quer que as filhas sejam como as irmãs dele, que estudaram, fizeram faculdade, são independentes, não dependam de homem nenhum. como assim? Por que a filha é independente, quer que ele seja independente, não dependa de homem, mas a mulher dele não? E aí, obviamente, ele tinha eu como irmã, não foi muito legal para ele, e a mulher dele foi estudar, fazer o sonho dele, e ele veio para mim quando eu estava no meio da faculdade e falou assim, ela está fazendo a faculdade, mas agora está cheia de ideias, está cheia de novidades. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas ela ainda quer ficar contigo? Olha! E ele ficou, pois é, e eu falei para ele, cara, não é mais legal assim? Ao invés de manter a sua mulher no cabresto, para ela permanecer casada contigo, do que você deixar ela livre, ela estava fazendo todas as coisas que ela quer, e ela continua querendo estar contigo? Não é muito mais legal? Hoje ela está se formando, ela está lá independente, ela é o cara que mais elogia o trabalho dela, ela vai ser professora, está se formando agora, então a gente está muito orgulhoso tanto dela, de estar seguindo os passos dela, e eu vou dizer que estou muito orgulhosa do meu irmão que está um machista em desconstrução, começando a ver, começando a ver que é legal ter uma pessoa assim na vida dele que quer estar com ele. E o que estou falando parece brincadeira, mas essas mulheres, muitas vezes, que a gente está vendo e que querem tomar suas próprias decisões, são elas que estão morrendo, são elas que estão apanhando. A gente está vendo notícia todos os dias aí. São mulheres que receberam, por exemplo, no ano passado, uma promoção no emprego e o marido espancou ela aqui no Itajaí, porque o que ela fez para ganhar promoção? São mulheres, tipo aquela vereadora que eu não lembro o estado agora, mas acho que é do Nordeste, que ela quis se separar do namorado, ele não aguentou e foi lá matá-la e se matou também. São homens comuns. Se eu tiver que fazer um perfil de quem é o homem autor de violência doméstica, ele pode ser qualquer um de vocês que estão aqui, inclusive. E, pior, nós, mulheres, também validamos esses tipos de comportamentos. A gente só se revolta quando ela é uma violência que fica aparente na nossa cara e a gente não naturalizou. e é isso que nós, eu não vou dizer nem o poder judiciário e nem só o sistema de justiça, mas eu vou falar, enquanto Santa Catarina, eu fico muito orgulhosa de pertencer a esse movimento que nós temos, das instituições começarem a enxergar que ninguém faz nada sozinho. O que a gente está buscando aqui é uma transformação social e a gente aprendeu, depois de muito tempo, que a gente precisa trabalhar juntos. E é por isso que existe hoje o Observatório, um observatório estadual com convênio público em que todos os órgãos estão trabalhando juntos em prol do enfrentamento da violência contra as mulheres. E, para a gente poder fazer isso, a gente não pode falar só para as mulheres, porque o direito das mulheres não é um direito das mulheres, é um direito humano, é um direito da sociedade, é de todo mundo. e se a sociedade é composta, não pode falar no sistema binário, mas ele é muito maior, mas pelo menos de homens e mulheres, e se são os homens que mais matam e morrem, a gente precisa sim falar com os homens, a gente precisa que os homens reflitam sobre quem eles são, o que é ser homem para eles, eles, em relação a si próprios, reflitam, se responsabilizem das suas atitudes, mas também as atitudes dele em relação aos seus parceiros e suas parceiras, e todas as suas famílias, seus familiares, filhos, pais, amigos, mas também as suas atitudes em relação à sociedade. Porque, se a gente não estiver juntos, caminhando juntos, a gente não vai conseguir mudar nada, porque a mulher já sabe que sofre violência. Se eu perguntar aqui, se às 11 horas da noite alguém estiver aqui com muita dor e não estiver com o carro na mão e precisar ir na farmácia a 500 metros de distância, no escuro, e se a pessoa me responder eu vou pegar minha carteira, vou a pé e está tudo certo, essa pessoa não é uma mulher. Porque nós, mulheres, é capaz de a gente passar a noite com dor se a gente verificar que o caminho que a gente tem que percorrer é perigoso. E eu não estou falando de assalto. Porque os homens, via de regra, vão se preocupar de ser assaltado. Patrimônio. Nós, mulheres, temos preocupações muito mais raras do que isso. E pior ainda, porque se isso acontecer de fato com a gente, se a gente sofrer algum abuso, nós seremos culpabilizadas. E as pessoas vão se perguntar o que ela está fazendo às 11 horas da rua numa noite escura, caminhando sozinha. É sobre isso. E aí, vamos, né, Ricardo? Como o Daniel falou, os grupos são muito artesanais hoje. Eles são de iniciativas. E a gente está do lado aqui do homem que criou em Santa Catarina o grupo mais antigo do Estado e que até hoje funciona. Mas isso não foi sem tropeços, né? E a gente queria que você falasse disso. Então, boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a deputada, parabenizar pela iniciativa, dizer que é um privilégio, uma honra, e a senhora dar importância a esse tema como um instrumento do enfrentamento à violência contra a mulher. Cumprimentar a desembargadora, a doutora Idelmar. E também, assim, o observatório, a professora Tereza, que é uma luz no meu caminho já há muitos anos e é uma das mulheres que está na frente das lutas feministas já há décadas, né, professora? Dizer que, assim, é um privilégio estar aqui com a Michele e com o Daniel. O Daniel eu conheci hoje, né? E o Adriano, que foi meu co-orientador na tese de doutorado, assim, me sinto muito honrado, né, e, assim, gente, eu comecei a trabalhar com grupos reflexivos para homens autores de violência em 2004, na Prefeitura de Lumenau, e até hoje a gente desenvolve essa ação com os grupos reflexivos. Minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram em cima, né, com foco nessa questão dos homens autores de violência. e, assim, vou trazer aqui algumas reflexões, vou tentar ser breve, né, para que eu também, para que a gente também tenha tempo de conversar um pouco, né, trocar ideias. Eu acho que o rico, né, do momento também é esse. Gostaria de dizer para vocês que eu acredito que a violência contra a mulher é algo complexo e ela está, de certa forma, consolidada através do machismo estrutural, simbólico, institucional, está impregnado na carne, está na nossa subjetividade, né, e não podemos compreender a violência através dos homens denunciados. Porque esse é o grande problema, que é uma cultura punitivista que distancia uma forma, ou qualquer forma, de enfrentamento à violência contra a mulher de forma realmente que impacte nos dados, das denúncias. E dizer que, se a instituição, ela está contaminada no sentido de reforçar o machismo, e a instituição, o ambiente da família, é a comunidade, o Estado, através das políticas públicas, é a resistência em acolher os homens, não só os homens denunciados de violência e os autores de violência, mas, assim, os homens dentro da política da assistência social, dentro da política de saúde. Dizer-se que eu, em Blumenau, tive, assim, em 2003, quando comecei a trabalhar lá, no dia 15 de abril, fazia 20 dias, aproximadamente, que uma mulher tinha sido assassinada. E essa mulher, ela estava em atendimento dentro de um programa chamado Programa de Prevenção à Combate à Violência Doméstica Entre a Familiar. Eu sei que estou sendo repetitivo, porque tem gente aqui que já ouviu contar essa história, mas eu sinto a necessidade de falar o que motivou a gente olhar para essa demanda enquanto uma demanda importante. E aí, esse programa foi criado através de uma lei municipal que ainda está em vigor. que foi instituída em 2001, criou uma casa-abrigo para proteger as mulheres em situação de risco de morte e também, na própria lei que foi criada na época, abria já espaço para atendimento do homem autor de violência. Porém, em 2003, quando comecei a trabalhar lá como assistente social, fazia alguns dias que uma mulher tinha sido assassinada e essa mulher tinha permanecido durante 124 dias nessa casa-abrigo. E, quando ela saiu, ela foi assassinada na frente dos filhos. E aí, eu fui olhar o prontuário de atendimento e percebi que o homem não tinha sido atendido nenhuma vez, que não tinha feito contato telefônico com o homem, a equipe do serviço. A equipe era assistente social e psicólogo, mas que ele também não tinha sido atendido na delegacia. E aí, eu pensei, poxa, esse cara precisa de um lugar de escuta. Por quê? porque é uma oportunidade que se tem para ele conseguir digerir essa tensão e construir uma outra forma de enfrentar aquela situação que ele está vivendo sem assassinar ou agredir novamente a companhia. E isso fez com que a gente tivesse, junto com a equipe, a preocupação em começar a chamar os homens para atendimento. Então, a gente começou a chamar toda mulher que chegava até lá no serviço. Veja bem, 2003 são quatro anos antes da criação da Lei Maria da Penha. Isso, 2003 para 2007, 2006. Assim, vamos pensar. No início, a gente chamava todos os homens. Depois, a gente começou a desenvolver a ação com os grupos. Nos primeiros grupos, não veio ninguém. Não veio nem um homem. E aí, no terceiro grupo, vieram dois homens, porque a gente mudou o horário para a noite e porque a gente começou a fazer visita domiciliar. Então, a gente fez uma busca ativa para que a gente conseguisse trazer esses homens para o atendimento do grupo. E, assim, o grupo sempre teve como foco principal um espaço, possibilitar um espaço de desconstrução do machismo. Possibilitar um espaço onde esses sujeitos conseguissem ressignificar a sua forma de poder agir enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto homem, dentro de casa e fora de casa. E isso, gente, só se faz... Na época, eu tive a oportunidade de fazer um curso em Curitiba, de dois finais de semana, na escola de Paulo Freire, sobre capacitação para trabalhar com grupos comunitários, lideranças comunitárias. e aí eu entendi uma coisa, que grupo reflexivo só se constrói a partir do vínculo e não se constrói em vínculo dando palestra e não se constrói em vínculo fazendo um grupo. Então, eu percebi também que não tinha experiências, a gente não tinha experiências para poder respaldar um processo metodológico que desse realmente um impacto. E aí vem a minha ideia de fazer pesquisa, estudar e tal. E eu acabei indo para a UFPR, porque no serviço social ainda a gente tem uma resistência com essa pauta da discussão sobre masculinidades. Agora, não mais como lá nos anos início dos anos 2000. Brasil, mas ainda, se vocês observarem, as assistentes sociais, na sua maioria, têm resistência a atender os homens, não é à toa, porque na questão teórica, essa demanda não tem reconhecimento dentro da nossa categoria profissional. E está aqui a professora Tereza, que tem diversos livros, artigos publicados, é conhecido no Brasil inteiro, e é uma referência para a nossa profissão quando se trata de violência contra a mulher, que tem esse olhar. A professora Luciana Azulco, que também foi minha orientadora da tese de doutorado, que é do serviço social, também tem esse olhar. Bom, eu acabei indo para a sociologia da UFPR, fiz o mestrado lá, fiz um estudo, fiz o levantamento do perfil desse grupo de homens, que na época tinha no total 125 homens, então eu levantei, não o perfil do agressor, conforme a Michelle colocou. Pensar que agressor é um estigma, assim como vítima também. Então, Goffman é um autor que discute essa questão. A gente reduz o sujeito como sendo tal. E aí, se alguém tiver curiosidade, a minha dissertação está online, no site da UFPR, é só colocar meu nome e vai aparecer lá. Então, eu coleto também as narrativas desses homens sobre a prática da violência. E, assim, gente, em 2014, a gente teve uma conversa com o judiciário em Blumenau e a gente passou a acolher os homens já com medida protetiva e também com sentença judicial. Então, de 2014 para cá, esses homens passam a ser encaminhados pelo judiciário e a gente tem aí alguns problemas, porque a demanda é muito alta. Em 2019, através da desembargadora doutora Sarah de Samariva, junto com a Michelle, com a Rose, a gente conseguiu fazer uma parceria entre a Prefeitura Municipal do Blumenau e o Serviço Judiciário, que é um convênio, que formalizou essa ação. E aí, eu gostaria de pensar com vocês que a legislação que o Daniel trouxe aqui no início é fundamental para que a gente tenha, de fato, um reconhecimento legal que norteie esse trabalho, porque, senão, ele corre o risco também de se tornar um espaço onde é que, ao invés de você prevenir a violência, você pode reforçar o machismo, porque é bem fácil. A gente tem que estar se policiando o tempo inteiro. Qualquer um de nós, os homens, lógico, muito maior, porque eu não sei o que é passar medo de ser estuprada na rua. Eu nunca vou poder falar desse sentimento. Portanto, eu nunca vou poder falar pelas mulheres. Então, eu acho que a mulher tem que ter o direito de ter o espaço dela na sociedade. E eu não falo isso. Gente, a gente tem hoje isso de uma forma naturalizada. Blumenau, uma cidade que tem duas vereadoras e mulheres, tem 15 ou 16 vagas na Câmara, é um absurdo, porque a cidade é pensada a partir do espaço de decisão, a partir da Câmara Municipal, Estadual. Eu vejo a bancada feminina agora com duas mulheres. Então, assim, vocês... Vocês... Três? Então, assim, duas bancadas femininas. Assim, vocês veem que se a gente não discutir isso, a gente não vai ter como pensar em questões de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente tem que ter a preocupação de compreender que esse machismo estrutural está em todos os cantos e de todas as formas. E ele precisa ser enfrentado dessa forma. Eu gostaria de trazer uma coisa aqui para vocês, antes de parar de falar, porque eu também tenho... Eu começo a falar e não paro mais, porque me empolgo muito isso. Mas saiu um relatório no dia 2 de março, agora, na semana passada, do Fórum de Segurança Pública. Gente, assim, um dado que eu já vinha conversando, inclusive eu marquei com a doutora Celete Samari, eu conversei com ela há um ano atrás sobre isso. E, esse tempo passado, eu queria falar com a Luciana, não deu, porque foi no final do ano. Mas, assim, um dado que me assusta muito, olha só, o relatório diz o seguinte, as mulheres que sofrem uma violência grave, apenas, 22% delas procuram dar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. E eu queria dizer para vocês que a questão não é o medo que a mulher tem, não é um indivíduo, não é o sujeito. A questão é que a gente precisa, e eu não estou falando das delegacias, da Segurança Pública, a gente pensar enquanto rede de serviço, pensar enquanto CRAS, enquanto CRES, enquanto Unidade de Saúde. A gente precisa possibilitar espaços de acolhimento onde é que as mulheres se sintam seguras para poder buscar ajuda e, para isso, é necessário os servidores públicos, principalmente da Segurança Pública, passarem por processos de capacitação permanente. E aí, eu vou vincular uma outra questão para vocês. Para mim, não tem trabalho com grupo reflexivo sem o sujeito compreender as lutas das mulheres. É impossível você possibilitar um espaço de ressignificação das masculinidades sem você compreender os movimentos feministas. Se a gente está aqui hoje, é porque nos anos 70, por exemplo, teve muita luta a primeira delegacia de proteção à mulher, criada em 84, 85, não foi à toa, gente. A violência ainda está naturalizada. A defesa da honra, a mulher enquanto posse do homem, enquanto propriedade, o exemplo que a Michelle citou aqui, segura ela, é uma brincadeira, mas tem esse sentimento de posse e da mulher ela não ser vista como gente, como um ser humano. E aí, eu queria dizer para vocês que isso me angustia um pouco, porque trabalhar com essa perspectiva de atender os homens, é necessário que os profissionais tenham esse conhecimento. E esse conhecimento, ele não é através de uma formação a nível de palestronas ou algo do gênero. Não. A gente realmente tem que ter uma formação que seja contínua. A FURB, ela está ofertando, através do Departamento de Serviço Social, uma especialização, está com as inscrições abertas ainda. Eu fiquei sabendo na semana passada que ia abrir turma. Estou pagando para ver que faz dois anos que está aberta e a gente não conseguiu abrir turma ainda. Vai ser online essa especialização e que tem tal Adriano Beiras, tal Tereza, tal Luciana, tal Daniel, como docentes, e a gente espera que consiga abrir turma, porque é preciso, é necessário a gente fomentar esse processo de formação entre os profissionais para que os profissionais também se sintam seguros em atuar com essa demanda dos homens. É preciso também entender que essa cultura punitivista estreita contribui massivamente para fortalecer os índices de violência. Quero dizer para vocês também que quando a gente fala, eu acho que o Daniel ventilou isso na fala dele, quando a gente fala em fazer grupo reflexivo, além de possibilitar com que o sujeito consiga ressignificar esse processo de agir em relação à sua companheira, à ex-companheira, à futura companheira, filhos, a gente também possibilita com que ele consiga ressignificar a vida dele em relação aos outros sujeitos, inclusive aos outros sujeitos que estão dentro dele. essa semana, a semana passada, eu trouxe um tema para discutir no grupo, que era o seguinte, fale sobre uma cena de violência que marcou a tua vida e que você lembra a primeira vez que você teve contato com o que é violência. E um homem falou o seguinte, olha, eu tentei o suicídio três vezes e ele falou do significado e do sentido que estava sendo aquele espaço ali para ele. E aí, assim, gente, eu quero dizer para vocês que quando a gente consegue construir vínculo, fazer com que o sujeito consiga se sentir à vontade para abrir, foi um momento de choro, foi um momento de silêncio e isso é muito gratificante. A gente vê que o sujeito consegue repensar a vida, ele consegue extrair daquele espaço outros sentidos que não sejam reproduzir a violência. O índice suicídio dos homens com relação às mulheres, de cada dez suicídios que tem, oito são de homens. Os homens têm mais dificuldades para poder falar sobre o que estão sentindo. Mas não é que eles nasceram assim, eles são construídos culturalmente para ser forte, o homem não chora, essa masculinidade tóxica. É necessário a gente olhar para isso também. Os homens são os que estão dentro das comunidades terapêuticas, por exemplo. Existe um índice no Estado de Santa Catarina, por exemplo, tem algumas comunidades terapêuticas. E, olha, isso é uma questão também que nos incomoda. Eu estava discutindo com meus alunos essa semana a política de saúde, que é o SUS. A gente ainda tem que amadurecer muito. Os CAPS, o CAPS-AD, o CAPS-2, porque a dependência química, quando vai até um ponto, ela se torna também uma questão mental. A gente ainda tem que caminhar muito para poder fazer com que esses sujeitos acessem esses serviços de forma rotineira, que se sintam à vontade para chegar até esse serviço, porque esse serviço ainda é tão distante da maioria das situações. Isso abre também espaço para que a gente tenha, de repente, respostas para essas demandas, como é a questão da saúde mental, de forma muito, muito, eu diria, muito frágil. E, às vezes, contaminado com o olhar religioso. Então, eu queria dizer para vocês que essa questão do trabalho com os homens me encanta e eu sou grato por poder estar aqui e eu acho que é isso, acho que a gente vai conversando. Tem algumas questões aqui, depois, se a Paula puder passar. Pode passar? Eu queria... No final da apresentação, ele tem umas frases que os homens falam sobre o que é o grupo para eles, que talvez seja interessante vocês... Mostrar para vocês. Só queria pontuar no que a gente falou aqui três coisas importantes que eu entendo que falar disso. A deputada Luciane falou que esse projeto de lei, que, eu repito, ele não foi construído só pela gente que está aqui, ele foi um processo construído de vários representantes das instituições, inclusive da segurança pública, da advocacia, do Estado, da própria FECAM, dos municípios, porque a gente quer fazer uma política que seja uma política horizontal e não vir uma decisão lá depois, lá do Judiciário, do Ministério Público, cobrando que criem grupos de uma forma que vai ser feita muito rápida e não adequada. Então, isso é importante, primeiro, eu dizer isso. mas, ainda assim, esse PL está parado faz mais de um ano. E, imagino, o que essa pessoa, esse projeto está parado ali, porque, muitas vezes, a pessoa pode pensar o que será que a gente está querendo fazer com esses homens e será que a gente não quer que esses homens sejam mais homens? O que será? E outra coisa que o Ricardo falou que eu acho importante é que nós mulheres a gente é considerada, a gente há muito pouco tempo se a gente considerar a história. No Brasil, aqui, é no início do século XXI que a gente começou a ser considerada responsável pelos nossos próprios atos, que a gente pode poder gerir os nossos próprios bens, inclusive ter a gerência na nossa própria família em condição de igualdade dos homens. Até pouco tempo atrás, a mulher passava da mão do pai para a mão do marido. E a mulher que não tinha, não estava num relacionamento hétero ali com o marido, ela era considerada não normativa ali e muito não grata nos espaços sociais. Então, é importante a gente refletir sobre isso e aí, para dizer a importância da lei, e por isso que a gente está aqui falando da importância desse projeto de lei, para poder ser uma forma de transformação social, mas para dizer que a lei sozinha não faz nada, a lei sozinha é só um pedaço de papel. E por isso é importante que a gente reflita muito sobre isso. e antes de passar para a doutora Luciana e falar desse processo de construção de pele, eu queria fazer uma reflexão aqui com o Daniel. Daniel, o que a gente faz com esses homens nos grupos reflexivos? A gente quer que eles sejam frouxes, comecem a ser um cara legal e um bom marido? O que a gente faz? Então, parece óbvio, porque, quando a gente fala de direito penal, a gente está falando de algo a ser superado. O Ferraioli, que é um penalista muito famoso, ele fala assim, a gente não precisa de um direito penal melhor, a gente precisa de algo melhor que o direito penal. Atualmente, o direito penal é um médico que prescreve um remédio só em diferentes doses. Então, imagina, você vai no médico, estou com dor de cabeça, duas aspirinas. Ah, eu quebrei a perna. Hum, 25 aspirinas. E é isso. Pena. Cadeia, não sei o que. Mas, assim, faz-se um cálculo, faz-se toda uma série de argumentações para algo que comprovadamente você vai ressocializar o sujeito botando ele num contexto de violência, usando um instrumento altamente seletivo, racialmente seletivo, socialmente seletivo. Quer dizer, não é feito para funcionar, é feito para fazer uma fronteira e dizer, do muro para cá é bandido, do muro para cá é cidadão, e se você se cuidar, você não entra aqui, e dependendo, mesmo você se cuidando, você ainda é posto no lugar de bandido. Então, a gente precisa de coisas melhores que o direito penal. E, para isso, a gente tem que começar a entender que cada tipo de violência vai ter um tipo de solução. Existem violências que têm a ver com desigualdade social, com acesso. Existem violências que têm a ver com processos culturais de distribuição da impunidade e do controle social. Um desses pontos é a violência contra mulheres a partir da ação de homens. Então, é isso que a gente trabalha nos grupos. A gente trabalha aquilo que tornou possível, pensável e imaginável para um homem exercer o controle violento do corpo, da vida, das finanças, da saúde mental de uma mulher. Como que isso é feito? Isso é todo um processo social, gente. Os grupos, eles têm as diretrizes, a gente tem o QR Code, inclusive, ali embaixo, para baixar os livros, todos gratuitamente, Viva Universidade Pública, tudo material gratuito, altamente necessário. Mas os grupos, eles, então, vão trabalhar ali de 12 a 20 sessões, eles vão trabalhar com metodologias reflexivas, ou seja, a gente não vai ensinar os sujeitos a serem bons homens, a gente não vai abrir um slide com a Lei Maria da Penha e dizer, está escrito aqui que você não pode ser violento contra a mulher. E o sujeito vai olhar e falar, nossa, eu não sabia, muito obrigado, porque agora eu vou... É óbvio que não é isso. É óbvio que não é simples fazer uma palestra. E existem riscos, e aí eu quero entrar na importância da lei muito brevemente, existem riscos de a gente fazer grupos mal feitos ou não ter uma referência sólida normativa para fazer grupos. Porque vocês entendem que não é uma coisa óbvia, não é uma coisa de ser um bom homem, é uma construção social do que é violento, do que é naturalizado enquanto violência. Ciúme, por exemplo, é algo muito naturalizado, o controle do outro. É naturalizado, por exemplo, que a mulher é mais emotiva, a mulher é mais descontrolada. Quem vai empinar a moto e dar bico em cachoeira normalmente é homem. Mas as mulheres são pós-comunos, então o cara tem que fazer um controle. E isso, a gente é criado com vários e vários e vários e vários enunciados, normas sociais, sobre como cada um deve agir. Eu acho que vou fazer um breve exercício. Gente, levantem a mão esquerda, por favor, mão esquerda, por gentileza. Agora abaixem. Por que é que vocês levantaram a mão? Porque eu pedi. Tá, se eu disser assim, deem uma corrida ali na beira-mar norte e voltem, ninguém vai. Porque é impensável sair no meio de uma palestra para fazer isso. Não está escrito em nenhum lugar, nenhuma lei que diz que quando um palestrante pede para que as pessoas levantem a mão, as pessoas devem levantar a mão. Mas existe um condicionamento, um treino, uma norma social que educou eu, vocês, para entender que é razoável no ambiente de palestra que esse pequeno tipo de exercício seja feito. Eu estou numa posição a partir da qual eu posso fazer isso. se alguém levantasse ali no meio e falasse, pessoal, levanta a mão agora. Talvez as pessoas olhassem e falassem, nossa, o que está acontecendo? Mas eu posso fazer isso. Entendem? Isso é norma. Norma não é lei, não é regra, não está escrita, mas está atuando, está aqui. A gente tem muitas delas. E as normas que trabalham, que permitem a violência contra a mulher são dessa ordem. Fazer aparecer essa norma para um sujeito é o que a gente faz nos grupos. As muitas normas das quais são feitas as amarrações entre masculinidades e violências. Agora, para fazer isso, percebam a quantidade de estudo, de teoria, de estudos de gênero, estudos feministas, estudos de colonialidade, porque a gente está falando de colonialidade, a gente está falando do controle dos corpos para que eles sirvam a um projeto civilizacional, a um projeto de desenvolvimento social, para que sejam sufocadas diversidades de formas de vida em prol de uma forma social. A rigor, esse sujeito não é um inovador, ele é um soldado de uma ordem social repressiva de controle dos corpos, cada um no seu lugar. Nesse caso, a gente está falando de violência contra a mulher, mas homens matam e não é sem função, não é sem motivo. A gente vê que a morte é desigualmente distribuída. Não vou entrar nisso porque é muito amplo, mas só para dizer que a importância de uma lei é, primeiro, permitir que não se faça grupos de qualquer jeito, porque aí a gente tem um perigo, que é o sujeito que sabe falar, porque falar até papagaio fala, mas o sujeito que sabe falar vai aprender a falar coisas como desconstruído, ele vai aprender a falar coisas como empoderamento, e ele vai... Esquerdomachos, para usar o termo, mas esse sujeito vai saber falar e melhor ele. Melhor. Ele vai saber fugir do sistema, ele vai saber não ser captado, ele vai saber escolher melhor vítimas para que ele não seja capturado. Um grupo mal feito dá vocabulário para um sujeito. Então a gente não dá diploma de bom homem? Não tem diploma de bom homem, não tem carteirinha de feministo, que cada boa ação você ganha uma estrelinha e a cada dez você troca por um livro da coleção Feminismo Plurais. Não tem. E tem o perigo de não ter uma lei. Por quê? Porque o CNJ disse façam os grupos, tem lá uma resolução dando a base, mas muitos lugares podem dizer que estão fazendo e assim, sem uma facilitação adequada, sem uma pessoa facilitando de forma contínua, remunerada. O Paraná agora está com um projeto, vou puxar a brasa para o meu pinhão, mas o Paraná agora está com um projeto de remuneração dos facilitadores como se fossem peritos judiciais. Então tem requisitos para a contratação, a pessoa vai ser remunerada, isso é profissionalização do campo, capacitações contínuas a partir do poder público para garantir qualidade desses trabalhos e desses trabalhos irradiar trabalhos em escolas, em empresas, dentro das forças de segurança pública, dentro dos tribunais de justiça, porque o projeto Indira está aí para... E por aí vai. Então é isso. E aí, no Paraná, nós temos a Lei 20.318, eu ajudei a fazer o parecer de apoio da lei e tal, ficou... Eu vou elogiar a lei porque eu também ajudei a fazer, mas a lei pensou não uma iniciativa, mas uma base normativa que desse sustentação para que municípios, órgãos públicos, tribunais etc., pudessem fazer iniciativas e isso tivesse respaldo do Estado. E esse é um convite urgente para Santa Catarina também, que já tem um PL, que eu queria muito saber mais também sobre ele, para avançar nisso, que é para ontem. Gente, é para ontem, sabe? É isso, assim. Daniel fala da importância da lei e eu trago aqui para uma reflexão que a nossa lei maior é de 1988, 35 anos. Ela não fez história ainda e ela veio dizer que os homens e as mulheres são iguais, que todas as pessoas, na verdade, são iguais perante a lei. As pessoas que estão aqui se sentem iguais? Não, né? Os direitos não são iguais ainda. Temos muitas diferenças. Então, nós também não podemos pensar que... Podemos sonhar e devemos sonhar com uma lei melhor, mas não podemos imaginar que a criação de uma lei somente vai acabar com a violência. Não vai. Ela vai precisar fazer história. Como eu disse, isso é uma caminhada. E me chama a atenção também o que o colega falou sobre a capacitação. a capacitação tem que ser permanente, independentemente de grupos reflexivos. Ela é necessária em todas as profissões. Ela tem que ser... As pessoas têm que ser capacitadas sempre. Eu também trabalho no Tribunal de Justiça com a comissão... a comissão... Não. As comissões contra o assédio moral, sexual e da violência e discriminação dentro do Poder Judiciário. E a primeira providência que nós tomamos foi a capacitação das pessoas. Porque quem trabalha, como bem disse, colega, quem trabalha precisa ser capacitado. Nós morremos e ainda não sabemos nada. Quando nós entramos aqui dentro dessa sala, nós sabíamos alguma coisa. Nós mudamos a cada momento a sociedade e vai mudando a cada momento. Quando nós sairmos daqui, nós seremos diferentes. Então, essa capacitação precisa ser constante. Obrigada. depois eu volto. Oi. Oi. Está funcionando? Está. essa lei foi construída por muitas mãos e eu quero destacar aqui que nós só colocamos o nome. E isso acontece muito no parlamento quando nós temos uma representação mais coletiva, mais participativa. Então, tem aqui a ação de várias mulheres, companheiras, as procuradoras também do Estado ajudaram, os grupos. Então, que nós se sintamos contemplados. Então, é a lei. nós estamos falando da lei 14.7 de 2022, que foi protocolada em 15 de fevereiro do ano passado. E está na primeira comissão ainda. Então, aqui, algumas coisas que eu acho que é importante a gente destacar. Eu não vou ler todos os artigos, mas eles fazem uma referência. Os programas deverão observar as recomendações e requisitos mínimos do livro intitulado Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Homens. E aqui cita. Parágrafo segundo. Os autores da violência doméstica familiar contra a mulher serão encaminhados, então, aqui. Medida protetiva, decisão judicial e voluntariamente. Pode passar. O que deve ser trabalhado nos grupos? Que é o debate aqui que foi destacado muito na mesa. A unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive os esporadicamente agregados. Da família compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E de qualquer relação íntima de afeto no qual o homem, autor da violência, conviva ou tenha convivido com a vítima independente da coabitação. Então, isso, volta aqui, só o inciso era o primeiro, esse. Era o que considera-se os autores de violência. Então, são esses sujeitos. Agora, no inciso segundo. Quem são os facilitadores dos grupos reflexivos? Aqui foi mencionado agora. São profissionais que fazem parte de uma equipe especializada. Então, não é qualquer pessoa que vai montar um grupo. É por isso que tem que ter lei. especializada sempre que possível profissionais de ambos os sexos designados para conduzir o trabalho dos grupos reflexivos. São principais norteadores do programa. O que vem aqui como diretriz do programa? Vem a responsabilização legal e social do autor de violência doméstica e familiar contra a mulher, a igualdade e o respeito à diversidade do gênero, bem como à promoção da igualdade, a observância e garantia dos direitos humanos, em especial dos tratados internacionais e das normas nacionais referentes à prevenção e erradicação da violência contra a mulher, a promoção e o fortalecimento da cidadania, o respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, o diálogo estratégico com organizações e movimentos sociais, órgãos e entidades de proteção, defesa dos direitos das mulheres. O que são as diretrizes dos programas? O caráter reflexivo e de responsabilização, então não é palestra, não é palestra, a serem coordenados por essas equipes, então já citadas, o funcionamento coordenado dos grupos reflexivos com demais serviços da rede de proteção, inclusa a rede de proteção à mulher vítima da violência, pode passar, vou resumir aqui, a lei Maria da Penho, seu histórico, isso é importante compreender, elaboração e implementação, as raízes culturais e consequências sociais e psicológicas da violência contra a mulher no que tanja a construção histórica e social das masculinidades, ressaltando-se o percurso de conquistas das mulheres pela igualdade de gênero, dando a linha aqui do que deve ser conduzido, a saúde do homem, abordando temas relacionados ao consumo excessivo do álcool e de outras drogas, a saúde sexual e reprodutiva, a saúde mental e comportamento de risco. Aqui a gente sabe que as violências, o feminicídio, está muito ligado também a isso. Aos aspectos sociais e emocionais das relações domésticas, familiares, valores essenciais à convivência, o exercício dos direitos e deveres da cidadania, a violência doméstica contra a criança e adolescente, a familiar, a trajetória pessoal, eu vou resumir aqui. Então, eu não vou citar toda a lei, porque vocês podem acessar bem facilmente pelo site da LESC. Qual é o desafio que a gente tem aqui? Eu acho que aqui não é só um debate hoje no mês de março. Como é que a gente tira esse projeto de lei da gaveta? Essa é a questão. Que movimentos nós vamos fazer para a gente tirar esse projeto de lei da gaveta? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu tenho algumas respostas, mas eu gostaria que vocês nos ajudassem a pensar, porque se a gente ficar só no debate e vamos para casa hoje à noite, amanhã fica eu tentando convencer uma colega deputada que ela tem que... Então, vocês estão entendendo, não é? Então, esse é um desafio. Eu quero terminar aqui dizendo, quando veio para mim o debate, eu coordenava a bancada feminina no ano passado, eu sempre sou muito cuidadosa em apresentar projetos, porque eu acho que a gente tem que ter muita calção, pé no chão. Senão, se é para ir para a galera, você sai apresentando 50 projetos, que não muda a vida de ninguém. Só serve para mim ter o número de projetos a mais. Quando a gente apresentou esse projeto, a gente foi estudar um pouco isso. E teve três situações que me marcaram aqui. Eu estava antes tentando recuperar na minha memória, ali no celular e fui escrevendo. A primeira experiência que eu visitei foi a Central de Penas e Medidas Alternativas de Chapecó, que é conduzida pelo MP e o TJ. Mas, além de eu entender e conhecer que é um grupo reflexivo, o que me marcou? Sempre o que me marca é a mudança de comportamento, é o sujeito. Quando a Andressa, que está aqui assistindo, ela está me mandando mensagem no celular. Obrigada, Andressa. Ela disse, fala da gente, fala da gente. Então, eu estou aqui falando também. A Andressa, psicóloga, ela contou relatos de homens que passaram pelos grupos reflexivos. Eu vou citar um caso aqui. Um pai que recebeu a reclamação de que a sua filha estava com problema na escola. E ele estava nesse grupo reflexivo. Ele vai para a escola e a professora começa a falar muito mal da filha. É mais ou menos assim, destrói a imagem da filha. E ele começa a ficar nervoso, extremamente agitado e agressivo e pensa, eu vou pegar essa professora pelo pescoço. Aí ele lembrou do grupo reflexivo. Ele lembrou de tudo que ele ouviu, que ele refletiu, que ele pensou, respirou, contou até 10, conseguiu ouvir a professora e não pegou a professora pelo pescoço. Isso não é forte, é reconstrução. E olha, não é só a relação dele com a companheira, é ele para o mundo, é ele para a vida, é ele com a sua filha. Esse exemplo me marcou muito. Obrigada, Andressa, você está aqui. Muito obrigada por esse relato. Aí nós fizemos um evento ano passado e trouxemos experiências de lajes com o juiz Takashima, que tem um trabalho espetacular, que fez a gente refletir sobre todas as masculinidades e os nossos conceitos, contou a rede que eles conseguiram construir em lajes, me marcou muito. E me marcou muito também a Lisandra, que é psicóloga e coordena o programa Basta em São Miguel do Oeste. e ela fez o seguinte relato, Cláudia, nossa delegada que coordena aqui o OVM junto com a Josiane também. Josiane. Ela contou no relato do ano passado que os homens chegavam, começou com 20, com 30, chegou em 100, não davam mais conta. E aí, quando chegou no último encontro que tinha que desligar aqui, entre aspas, desligar, o homem sair do programa, ele pediu por favor para continuar. E a fala dele foi assim, ninguém nunca me ouviu e eu nunca tive um espaço de falar. E agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo, porque eu cresci num ambiente de violência, da cultura da violência da minha família. Para mim, era natural isso? Era normal? Então, esses três exemplos para mim me orientam à discussão e aí eu pedi do que eu faço aqui de apelo mesmo. Nós precisamos fazer com que este projeto de lei saia da gaveta. Para que a gente pegue esses três exemplos e a gente possa multiplicar muito, muito. Então, eu queria só fazer esse relato aqui, porque eu acho que é bem importante. Obrigada. Eu queria depois, Ricardo, ouvir, a gente abrir algumas falas, dado ao tempo, talvez umas cinco falas, podia ser, rápida, de três minutos. Então, eu só gostaria de reforçar uma questão que já foi abordada aqui. Esse projeto de lei, na verdade, que está engavetado, ele tem sido debatido nos últimos quatro anos por bastante militantes que pensam nesse processo de enfrentamento à violência contra a mulher. O professor Adriano, a Sevide, as professoras envolvidas com os estudos feministas, e a gente tem se preocupado realmente em conseguir fazer com que, de fato, a gente aprove isso, enfim, porque, gente, é necessário a gente compreender que os grupos reflexivos, eles são um instrumento fundamental nos processos de enfrentamento à violência contra a mulher. E tornar isso uma ação do Estado, e quando eu falo Estado é dos serviços públicos, é você reconhecer isso através de um amparo legal e formal. Os CREAs, que são instituídos através dos SUAS, tem lá um serviço que se chama PAEF. que o PAEF atende violência contra a mulher. É uma das demandas do PAEF. Está escrito lá, na tipificação, que é uma lei, porém, os CREAs, muitos dos CREAs se recusam a atender os homens. Inclusive, tem um secretário que me ligou e fala que é necessário ter esse projeto de lei para que, de fato, o Executivo, através das políticas públicas, compreenda que, preferencialmente, essa ação deve ser executada dentro das políticas públicas. Não significa que não pode ser executado dentro do judiciário, dentro das delegacias, mas eu vou dizer uma última coisa, gente. Não é possível que a gente viva a nossa vida compreendendo todas as mais variadas formas que as mulheres sofrem sem ter o compromisso de possibilitar estratégias para diminuir pelo menos o número de feminicídios e de denúncias. E qual é o teu compromisso enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto sujeito, enquanto servidor público com essa demanda? Então, assim, eu fico muito feliz dessa casa trazer esse tema e eu espero que a gente saia daqui, de repente, com uma proposta. Quais são as atitudes? O que a gente tem que fazer para tirar esse projeto da gaveta? A gente tem que fazer uma faixa, vir aqui, acampar em frente à Assembleia? Qual é a... Sabe? Por quê? Porque é necessário a gente poder compreender que não dá para ficar de braços cruzados. A partir da tua fala, bem rapidinho, a gente está falando aqui de família, violência doméstica e familiar. E o SUAS atende a família. e, até onde me consta, os homens também fazem parte da família, não são só as mulheres e os filhos. A gente precisa refletir isso. Eu vou passar aqui. Eu estou vendo algumas pessoas se movimentando. Eu vou pedir, quem deseja falar, só fazer um pedido para que seja três minutos. Estou vendo aqui, lá. Se o pessoal pode... Você vai passando, só fazendo uma correção, Andressa, que eu citei, ela disse, corrija lá aqui, não é o TJ, é a SAP, Secretaria de Administração Prisional, fazendo a correção aqui. Nós só vamos pedir para ser três minutos, e eu vou pedir que quem vai fazer a fala, se puder focar no encaminhamento, nos ajuda bastante. Está bom? Carla? Vou até cronometrar para ser rigorosa. rigorosa. Boa noite, pessoal, todas as pessoas presentes. Parabéns, deputada, minha companheira, por essa atividade e pelo projeto coletivo também. Para quem não me conhece, sou a vereadora Carla Aires, aqui da Capital, do Partido dos Trabalhadores. E, Lu, eu quero fazer um encaminhamento em forma de pergunta para a gente compreender como pode ajudar nesse destravamento do projeto sobre a questão regimental aqui da LESC. Está parado há mais de um ano com uma relatora na CCJ, relatora que continua na CCJ, portanto, a minha dúvida é se há algum dispositivo no regimento em que a atual presidência possa redistribuir relatoria por vencimento de prazo de apresentação de relatório ou coisa do tipo. Isso é uma dúvida. E como contribuir para essa pressão popular e coletiva também, quero deixar aqui um encaminhamento que as minhas colegas, vereadora Tânia, vereadora Cíntia também, de Floripa, que juntas compomos a bancada feminista da Câmara da Capital, me deixou incumbida, que é de que a gente faça em todas as câmaras municipais possíveis, em que nós temos vereadoras que têm uma responsabilidade com a pauta, debates com o mesmo tema, mencionando o projeto da Alesc, apresentando propostas ou moções ou indicações que vá no mesmo sentido, para que a gente também crie um ambiente nos municípios onde, de fato, é o locus da violência nas cidades e tudo mais. E quero, nos meus próximos um minuto e meio que ainda tenho, dizer que é bastante importante a gente fazer essa reflexão do ponto de vista da desconstrução das masculinidades. Mas, do mesmo modo que a gente discute que a violência a gente precisa barrar antes dela acontecer, a gente está falando aqui de homens autores de violência. Eu, como madrasta de dois adolescentes, eu acho que nós temos um desafio social também de construir meninos e adolescentes que não promovam violência. Então, quando nós vamos com a Maria da Penha às escolas, por exemplo, mais do que discutir como as mulheres se defenderem, autodefesa para a mulher, se empoderem mulher, é como desconstruir essa masculinidade tóxica desde a educação também. Então, acho que a gente precisa, no anexo desse debate dos autores de violência, fazer esse debate sobre as juventudes também. Obrigada. Obrigada. Só respondendo já para agilizar, a colega deputada, ela não foi a relatora, ela pediu vista e segurou a vista. Segurou a vista. A vista, o pedido de vista de um deputado, ele sempre funciona assim, você regimentalmente tem prazos. No entanto, depende muito do presidente da comissão em pautar. agora, ao final de cada legislatura, automaticamente, todos os projetos de lei são arquivados, é de praxe. Nós estamos, a partir de amanhã, pedindo o desarquivamento desse projeto, que ele continua a tramitação a partir de onde ele parou. Então, ele está com vista da colega deputada e a gente precisa, então, fazer um movimento do que faz para sair à vista e ser pautado na CCJ. O relator, o presidente é o Camilo. Pauta, Camilo. Bom, boa noite. E desculpa, eu cheguei atrasada. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasada, bastante, mas deu para ouvir algumas falas. E a lei que a senhora está propondo, eu acho que a senhora não vai ter dificuldade, deputada, porque a ONU prevê os 17 ODSs, e inclui essa questão da mulher, e também fez lembrar uma resolução também da ONU, até, eu não consegui ver até muita diferença, mas deve existir, até porque é uma coisa mais específica, que é a justiça restaurativa, que os tribunais, eles já têm em prática, e que eu vejo que a senhora não vai ter dificuldade, principalmente nessa legislação, por causa dos ODSs, os 17 objetivos da ONU. Então, a senhora já tem um grande respaldo, um grande respaldo. Obrigada a todos. Lá atrás. É muito importante o que a senhora falou, porém, a deputada, a partir do momento que esse projeto foi para a comissão, ela pediu para a gente, do Grupo Reflexivo Estadual, a gente tem um grupo de trabalho, como eu falei, com diversas instituições, para que a gente fizesse um parecer técnico acerca da lei, das questões legais. E aí, eu, o Daniel e o Adriano, a gente elaborou esse parecer técnico, encaminhamos para a bancada feminina, que encaminhou para o diretor, eu esqueci os termos técnicos aqui na LESC, mas para o presidente da comissão, da CCJ, e ele continua ali. Então, assim, muito mais do que a lei, é aquilo que a gente falou. Os requisitos legais a gente tem todos, como a senhora falou. Em tese, não era para ser difícil, mas nós temos aqui um movimento também social e contra-movimento que é importante a gente trazer esse debate, é por isso que a gente está aqui hoje, para que a gente se mobilize enquanto, nem só enquanto institucional, mas enquanto sociedade civil, para que a gente possa apoiar esse projeto da bancada, que tem todos os requisitos legais para ser aprovado. Oi, está funcionando. Bom, primeiro, boa noite. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aí na mesa, a todas as pessoas que estão aqui. Meu nome é Rosaura, estou à frente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de Santa Catarina, atualmente sou a presidenta, e quero tentar pensar algumas coisas, uma delas é através dos conselhos, e não só os conselhos de direitos das mulheres, mas não há nenhum lugar onde as mulheres não estão, então, através de todos os conselhos, tentar fazer uma pressão, talvez, do controle social, talvez, e isso é meio complicado, fazer uma lei popular, mas que a gente conseguisse fazer junto um apelo da população. E eu gostaria muito que, dentro dos fóruns, aonde se trata dos agressores, nesse sentido, conseguisse fazer com que tivesse relatos e depoimentos dessas pessoas, principalmente através dos grupos que aqui existem, para dizer a importância de vida para eles, desses grupos, e trazer isso, e fazer, se tivermos que fazer um acampamento, a gente pensa nessa reunião, no dia que ela estiver, é óbvio que a gente precisa de vocês para nos dizer, e trazer essas pessoas aqui, e abrir o verbo mesmo, fazer com que essas pessoas consigam falar de dentro delas, para constranger, porque não dá mais para a gente entrar só pelo regimento, o regimento, elas estão segurando, eles sabem como fazer, é óbvio, e aí tivemos vários, dirigentes que seguram dentro das câmaras, dentro das assembleias. Eu acho que a gente precisa também fazer pressão popular, falar com a FECAM, que também vive isso dentro dos municípios, e a FECAM é um organismo que pode, pelo menos no Conselho dos Direitos das Mulheres, nos ajudar muito a chegar mais perto dos territórios. Acho que a gente tem que fazer uma ação popular também, e aí eu me comprometo enquanto presidenta do Conselho, porque nós vamos ter o Fórum dos Conselhos Municipais, não com muita demanda que nos deram agora, mas dia 9, e nós vamos fazer o Fórum também dos Direitos Estaduais, que nós vamos fazer no dia 16. Então, nós vamos tentar fomentar isso, e estamos aí tentando continuar um curso de formação, também vindo das emendas impositivas que vieram pela bancada feminina, e a gente vai colocar esse tema dentro do curso de formação. Nós já temos mais ou menos 200 pessoas inscritas nesse curso de formação, e a gente vai tentar chegar nesse assunto também para que a gente fomente isso como um viés natural, que a gente trabalhar sobre violência não dá para a gente trabalhar só com o empoderamento das mulheres. Então, a gente tem que fazer formação, nós vamos fazer formação do controle social, e nós também temos, junto com isso, uma demanda, talvez, de tentar chegar na formação de alguns funcionários públicos, que é uma demanda que a gente vai deixar para uma segunda parte dessas emendas, se a gente não usar todas, para controle social, mas também para a formação e capacitação de funcionários a nível de Estado. Então, acho que a gente precisa fazer isso crescer, é o fermento que a gente precisa. a pressão popular modifica esses caras, porque esses caras precisam de voto de gente, e gente tem que fazer barulho quando essa gente que está lá não faz o que a gente quer. Está na hora de a gente começar a fazer um sufrágio, um sufrágio por uma lei que a gente precisa. É isso que eu acho que eu, quanto controle social, preciso fazer. Eu também estou no Partido dos Trabalhadores, Trabalhadoras, mas aqui eu falo pelo controle, falo por essas mulheres e por esses homens. também tenho mulheres e homens em casa. E eu não, eu falo isso para o meu filho, se você agredir de qualquer forma, nós vamos ter um papo sério. E ele não consegue, porque ele tem uma mulher, uma mãe feminista em casa. Esse é o nosso papel. Ele realmente desconstrói, e a gente desconstrói em casa e em qualquer lugar. Então, o meu compromisso é fomentar isso a nível de conselho, dos conselhos de direitos, e daí também na formação, e acho que eu preciso dessa lei para também levar a emenda, para a gente fazer isso como ponto de pauta na nossa formação. Obrigada. Só fazendo uma sugestão aqui, completando a fala da colega aí, que cada uma das pessoas que estão aqui presentes tem um poder de voto. Todos aqui, indistintamente, têm poder de voto. Então, uma reflexão. Onde está o meu candidato? Em quem eu votei na última eleição? E o que me impede de eu entrar em contato com aquele candidato ou aquela candidata? Então, se nós fizermos isso, cada uma individualmente, cada uma das pessoas que estão aqui, não só com os grupos, nós também teremos mais uma força. Muito obrigada. Muito bem. Pessoal, meu nome é Estela Maris, boa noite. Eu trabalho há 33 anos com a violência contra a mulher, porque a minha secretária foi estuprada por oito homens e eu tive de socorrê-la. Naquela época, nós cheirávamos, nós limpávamos, nós tirávamos a areia do fundo da boca. Enfim, éramos nós advogadas, sou advogada de família, que fazíamos esse trabalho. Durante a carreira, eu percebi o seguinte, há uma diferença muito grande entre violência contra a mulher, que abrange todas as mulheres e todos os tipos de violência, e a violência doméstica e familiar. Quando se fala em violência doméstica e familiar, nós vamos ter a situação de sentar em cima de um projeto porque pega a família. pegando a família, nós estamos atrelando a fé, atrelando a fé, nós não vamos para a frente, porque o nosso mundo é na terra, pedindo a Deus, ajuda aqui. Então, uma sugestão que eu dou com relação a essa lei é que a premissa dela está muito amarrada, está muito amarrada com a questão da violência doméstica e familiar. Quem sabe, se repensarmos isso e começarmos a trabalhar, a todos nós, que eu sei que as maiores autoridades da área estão aqui, sempre em nome da violência contra a mulher, em amplo aspecto, porque, senão, nós vamos ser engessados sempre na violência doméstica, além de termos nesse aspecto as mulheres que não são casadas como excluídas. Muito obrigada. Era só uma sugestão. Acho que tem mais duas pessoas lá, aqui, três. É isso. E a gente encerra. A Marlene, aqui, eles. Boa noite a todos. Meu nome é Janete, sou policial penal e, atualmente, estou como superintendente de Penas Alternativas e Apoio ao Egresso. Então, nós temos uma parceria, como a Andressa bem colocou, lá de Chapecó, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, doutor Jada, eu acho que já foi, e a SAP. Então, compete a SAP a questão da contratação dos profissionais para trabalhar com essas 11 centrais. Eu gostaria que, se colocassem em pé todos os servidores da SAP que vieram aqui hoje, que são os nossos trabalhadores, aqui nós temos... Aqui nós temos psicólogos, assistentes sociais, policiais penais e técnicos administrativos, servidores CETISPs também, o qual nós muito nos orgulhamos. E trouxemos aqui alguns dados, rapidamente, onde esses profissionais trabalham com os grupos reflexivos. Então, no ano de 2022, nós tivemos em torno de 273 homens autores de violência que são atendidos através dos grupos reflexivos. Então, nós temos na CPMA de São José foram 94, CPMA de Laguna 17, Itajaí 62, Joinville 38, Chapecó 59, e nós temos algumas peculiaridades de cada comarca, onde a incidência da questão da violência doméstica predomina, e Chapecó é uma delas também. A secretaria também disponibiliza de uma equipe multidisciplinar, a qual a Michelle está representando hoje as técnicas da secretaria, onde, através de medidas protetivas, também são instalados o monitoramento eletrônico. Então, no mês de dezembro, nós tivemos instalados 328 tornozeleiras eletrônicas em homens autores de violência doméstica, onde também eles são acompanhados na equipe de monitoramento por uma equipe multidisciplinar, que são em torno de quantos, Michelle? Isso. A equipe. Seis profissionais que também atendem. atendem a... Isso. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar também, de psicólogos e assistentes sociais que atendem esses homens autores de violência. Então, temos a nível estadual encaminhando. A tendência é ampliarmos essas centrais para todas as comarcas. É o nosso sonho também. E a gente tem aqui muitas experiências que os nossos técnicos contariam, mas devido ao adiantado da hora, não. Mas, em outro momento, a gente gostaria muito de mostrar isso que a Andressa falou, de experiências exitosas. Temos em todas as comarcas onde essa equipe técnica atendeu eles, inclusive sendo matéria de jornal na RBS, como a CPMA de São José. Muito obrigada. Estamos à disposição. Obrigada. Agradecer que você tomou a iniciativa de falar, porque, olha, a gente ia deixar passar batido. Tem que mostrar isso, sim. E, provavelmente, a gente vai ter uma atividade daqui a um tempo que vai ser pautado esse tema, independente da lei, a gente quer abordar. E nós vamos convidar vocês para fazer relatos. Aqui. Aqui comigo. Boa noite a todas e a todos. inicialmente, parabenizar pela escolha do tema, porque o enfrentamento do tema já tem uma conotação, é um caminho sem volta. Não admite retrocesso quanto tantos outros problemas que nós temos na sociedade. Nós estamos falando aqui de ações que devem ser coletivas, institucionais e individuais. Falamos aqui na questão institucional, e tem aqui o Tribunal de Justiça e tem outras instituições, as coletivas, que são os grupos de trabalho dos quais, de alguns, eu faço parte, como mãe, como também integrante do Poder Judiciário. Michelle, trabalhamos juntas em grupos dessa natureza, mas as ações individuais, e aí fazemos eco a palavra da desembargadora e o Demar, que nós estamos em um momento importante de transição de uma democracia meramente representativa, em que nós votamos e os outros escolhem o que nós queremos para uma democracia efetivamente participativa, que é aquela que busca no diálogo com aquelas pessoas que nós votamos. Então, é esse diálogo que nós temos que ter. Essa cobrança que nós temos que fazer, porque naquelas pessoas que nós votamos, nós depositamos a confiança do nosso voto e a nossa vontade enquanto cidadãos e cidadãs. E se a nossa vontade é ter essa lei tramitando rápido na Assembleia, porque hoje é uma necessidade e uma utilidade social, então é essa pressão devida que nós devemos fazer em cima de nossos candidatos e candidatas. Os meus candidatos e candidatas já sintam-se pressionados. Boa noite, Luciane. De novo, parabéns à mesa, parabéns a vocês. Muito importante essa iniciativa e boa noite a todas e todos que aqui estão. Então, bem rapidinho. Primeiro, eu quero lembrar uma coisa que todo mundo sabe, mas só para nós trazermos a baila uma questão que é assim. Num estado onde a tal da escola sem partido tem feito o que tem feito, inclusive querer aprovar como lei estadual, é difícil. Eu ouvi o argumento da pessoa que está sentada ali do lado, não sei o seu nome, mas não é uma questão fácil, porque nós estamos em um estado onde as iniciativas são podadas já do seu início. Nós sabemos bem as lutas que foram dos últimos anos e todas elas. E aí eu quero concordar com a Carla Ayres e com algumas outras pessoas aqui, no sentido que eu acho que todo mundo entende e concorda, que é a importância da prevenção, que é garantir o gênero, sexualidade e diversidade dos currículos escolares, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. Então, isso é, para mim, eu que sou educadora, historiadora, e sempre dei aula dessas questões, eu não tenho dúvidas que é pela educação que a gente faz a prevenção. quanto à lei, que eu acho importantíssima, eu e a Tereza estávamos aqui conversando, se não seria possível uma espécie de, não sei, abaixo-assinado, carta, um documento nosso aqui para que desarquivasse esse bendito desse negócio que está há um ano lá. Uma carta com as instituições, um documento. Eu acho que é pressão. Tem que fazer pressão. É isso. Então, mais uma fala lá, aí encerramos. Eu vou passar para o Ricardo e fazer uma menção, e eu quero dar um encaminhamento aqui, porque eu acho que a gente já está maduro aqui. Eu nem vou usar os três minutos, é menos de 30 segundos. É dizer o seguinte, tantas autoridades se registraram que cada uma traga a sua instituição, já nessa semana, para fazer um ofício institucional para o Pauta Camilo, que é a campanha que a Carla criou ali, Pauta Camilo, e dizer o seguinte, que no plano municipal de políticas públicas para as mulheres de Florianópolis, que a gente tenha grata satisfação, eu tenho aqui a Celinha, a Cleusi, a Estela, a própria Carla, que a gente construiu, já está sacramentado. que, no Eixo 4, sejam tratados dos assuntos de combate à violência desde as escolas fundamentais do município. Então, a gente já tem uma base legal para trabalhar isso. Muito bom. É só isso. Ricardo, eu queria fazer uma menção aqui. Ok. Não, é só uma questão que vem nas falas. Quando foi pensado o projeto de lei, foi pensado que o projeto de lei é um desdobramento da própria Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha não traz a violência contra a mulher somente, ela traz a violência doméstica e intrafamiliar. E, entendendo também que a violência contra a mulher, se acontece no meio do doméstico, ela é também intrafamiliar, porque ela está relacionada aos filhos, às pessoas que estão ali dentro daquele ambiente. Só para poder contribuir com essa questão. E a minha fala também, bem rapidinha, é só para a gente falar que esse projeto de lei, apesar de ter sido proposto pela bancada feminina, que era coordenada pela deputada Luciana Carbinati, do PT, ele não é um projeto do PT. Ele é um projeto da sociedade, das mulheres e dos homens que já têm consciência de que a gente precisa de um mundo de igualdade. Então, é importante que a gente, ainda que a gente tenha questões de entendimentos políticos diferentes, que a gente agora se abra para conversar e pensar uma discussão em nome de um bem muito maior do que os meus interesses e posições políticas. É importante isso. Então, era só isso que eu queria falar. E vamos nos encaminhamentos. Então, eu vou propor alguns encaminhamentos aqui, mas reforçando a tese, só para a gente sair daqui sabendo qual é o passo aqui na casa. A partir de amanhã, a bancada feminina, que é autora do projeto de lei, autora, está pedindo desarquivamento. Então, oficia o desarquivamento. O presidente da casa, ele certamente vai dar ok para o desarquivamento do projeto de lei. Então, ele volta a existir na CCJ. E ele, o presidente da CCJ, pode designar um outro relator, se for o caso. Acho que não precisa, porque o relator da matéria foi favorável. Então, ok. Mas a atenção que a gente tem que fazer é em relação a pautar na CCJ. Então, não adianta falar com os 40 deputados. É nove deputados. É os da CCJ. Porque se a gente fala com os 40, não saiu nem da primeira. Nós temos que falar com os nove, para sair da primeira, para depois ir para a segunda, e falar com os nove da segunda, aí com os sete da terceira e os sete da quarta, porque são comissões diferentes. Então, a primeira proposta é essa, a gente ter presente que tenha essa tramitação. Eu quero propor aqui que todos os conselhos façam documento, que todas as entidades façam documento. E não... Porque não tem problema se ele vai... Vamos imaginar que daqui a dez dias ele é desarquivado, ele começa a andar. Não tem problema. Eu sempre digo que a mais não é problema, a menos é problema. Então, fazer a mobilização de cada entidade, cada instituição se posicionar, pedindo que seja pautado e que ele tramite e seja aprovado. Acho que aqui a gente dá o tom da coisa. Tem que ter, na minha avaliação, uma conversa com o presidente da LESC e com o presidente da CCJ nesse momento. E aí eu estou fazendo uma proposta aqui, que vai ao encontro desse PL, mas de outro, que nós vamos ter outro problema logo à frente, e que eu quero terminar falando disso também, porque senão daqui a uma semana vocês vão ser surpreendidas e vão dizer que a deputada não falou. Tem um outro deputado aqui da casa que fez um projeto de lei que, no ano passado, nós seguramos até, o que foi possível, que retira da Constituição Estadual de Santa Catarina uma das diretrizes da educação, que é a orientação sexual. Porque, na cabeça deles, o professor ensina a mudar de sexo. Então, na cabeça de alguns. Então, isso é muito grave, porque a orientação sexual, vocês sabem o que significa todo o debate em relação a esse tema. Isso aqui está para ir para a pauta também, na comissão que eu presido, mas, se for para a votação, quantos votos nós temos para não ser pautado? Então, eu quero fazer uma proposta aqui, com vista a esse, dos grupos reflexivos, a esse outro, e vamos nos preparar tantos outros que virão este ano. Que nós tenhamos uma comissão, ou um comitê, ou um grupo, como nós quisermos denominar, que possa tratar desses temas com mais cuidado e nos ajudar, porque aqui, no dia a dia, é um leão por dia. Então, nós precisamos disso. Eu não vou aqui citar quem está nessa comissão, aqui tem que ser não individual, representação. Quem se dispõe a ajudar nesse grupo, depois, no final, deixa com a gente o nome, o contato, para a gente formatar isso e começar a ter uma interlocução mais direta. Pode ser assim? Tudo bem? Então, esses são os encaminhamentos que nós estamos dando. Eu quero terminar falando duas coisas aqui. Primeiro, como é que as leis se fazem? As leis, elas são construídas, na minha avaliação, de duas formas. Uma forma é quando o parlamento vai à frente do seu tempo e ele meio que ilumina o futuro e sai na frente dizendo o que se quer para a sociedade. Esse é um jeito de fazer lei. Então, a gente tem muitas leis extremamente ousadas, positivas, no sentido de apontar caminhos para aquilo que a sociedade ainda está meio perdida. Mas a gente também tem o processo inverso. Nós também fazemos leis a partir do empurrão que a sociedade vai dando. Quando cai de maduro na sociedade, e os sujeitos estão aqui enclausurados em quatro paredes e não enxergam, a sociedade empurra, e a lei acontece no empurrão da sociedade. Então, eu estou percebendo aqui que a gente está nesse movimento, a sociedade empurrando o que já está acontecendo. E, para terminar, vocês sabem da polêmica da medalha Antonieta. Eu fiz uma fala hoje muito forte na tribuna, tenho certeza que amanhã vem respostas, não tem problema, muito dura, dizendo quem é a Antonieta de Barros, quem é a nossa Antonieta. E eu gostaria de trazer aqui a Antonieta, mulher, jornalista, professora negra, primeira deputada negra eleita no Brasil, nossa catarinense, feminista, que combatia o racismo e olhava para as mulheres como mulheres sujeitos de direitos. Então, vamos lá. As mulheres precisam ocupar seus lugares na vida pública. Não somos inferiores aos homens em nada, exceto em oportunidades. A gente está falando aqui de 1934. Não há justiça sem igualdade, não há igualdade sem liberdade, não há liberdade sem respeito à individualidade. As mulheres têm o direito de ocupar qualquer cargo público que escolherem. Precisamos lutar contra o preconceito e a discriminação que ainda existem em nossa sociedade. Terminou? A educação é a chave para a igualdade. Precisamos investir em uma educação de qualidade para todos, independentemente de sua cor, gênero ou origem social. Viva Antonieta! Viva Antonieta! Que nos ilumine, Antonieta de Barros. E, em memória, Antonieta, eu gostaria de chamar três mulheres aqui, quatro mulheres, para entregar esse livro da Antonieta, que é uma obra que nós fizemos aqui na casa. São os manuscritos da Antonieta. É um livro maravilhoso. Eu solicitei como presidente da Comissão de Educação desta casa, porque eu tenho uma lei de minha autoria em Santa Catarina que obriga as escolas públicas e privadas a contar a história das mulheres catarinenses do campo e da cidade, negras, indígenas e quilombolas. Nosso Estado não conhece Antonieta. Então, em memória, Antonieta, eu gostaria de chamar aqui. Vamos pegar as mulheres aqui da frente. Vocês quatro, me ajudem, por favor. Simone, Rejane, Celinha. Isso, vem. Vamos. Oi. Muito bom. Vem aqui, vem aqui você. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Pessoal, desta forma, a gente agradece a presença de todos e todas e encerramos esta belíssima atividade com muita garra, muita energia, muita força para a gente continuar as lutas. Muito obrigada. 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 Obrigada.